Boa noite, senhor presidente. Em nome do nosso companheiro, nosso amigo, Luiz Fritz, aniversariante da noite, né? Gostaria de cumprimentar todos os colegas vereadores. Te desejar, Luiz Fritz, feliz aniversário. Que Deus continue te abençoando sempre. Que você possa, a cada dia a mais, mostrar seu trabalho, mostrar o estilo de cidadão que você é para a população de Cacoal. Parabéns mais uma vez, sinta-se abraçado pelo vereador Meduinha. Só faltou o churrasco, né? Mas vamos relevar. Falar aqui um pouquinho das nossas ações, nosso trabalho que nós fizemos semana passada. Estivemos ali no auditório da OAB, participando da segunda frente parlamentar, promovida pelo vereador Edmar Capricho. Parabenizar o vereador pela ação. E realmente a gente participa desse encontro com pessoas técnicas, com pessoas que realmente sabem falar do assunto. E aí você sai de lá, de certa forma revoltado, mas também com aquela linha de raciocínio que a gente tem, que tudo na vida se faz com projeto. E aí, depois daquela reunião, depois daquele encontro, a gente passa realmente a ter certeza que o que falta na política também é projeto, né? Se nós não traçarmos uma linha, traçarmos um objetivo para a gente correr atrás dele, esqueçam, não chegamos a lugar nenhum. E é o que acontece com a saúde do estado de Rondônia. Sem querer aqui falar mal de OAB, por ser um período eleitoral, não faz parte do meu estilo de ser, mas realmente esses governantes do nosso estado de Rondônia, governador, secretário de saúde do estado, deixou a desejar nesse segundo polo de saúde do estado de Rondônia. E nós falamos aqui do segundo polo de saúde do estado de Rondônia porque ele está aqui na nossa cidade de Cacoal. Eu nunca visitei aquele João Paulo em Porto Velho, mas aquilo deve ser desumano. Deve ser bem pior do que é Cacoal. E aí naquelas falas de várias pessoas, de diretores, de pessoas ligadas à saúde, você vê a cada dia que realmente falta empenho mesmo, falta carinho, falta um pouco mais daquele toque de humanidade, quem está na frente para cuidar da saúde do estado de Rondônia. Naquela oportunidade, na segunda-feira passada aqui, eu convidei o diretor clínico, o doutor Claudio Godói, o diretor clínico do Euro, e convidei também o diretor clínico do Hospital Regional, o doutor Cassiano Aquino. E eles dois estiveram lá, finalizando aquele encontro, e falando de várias situações que se encontram no Euro, que se encontram no Hospital Regional. É lamentável, vereador Zivan, você ouviu a fala de um diretor clínico, onde nós várias vezes apontamos aqui, o vereador doutor Paulo Henrique, quantas vezes cobrou de um leito de UTI neonatal, que era para ser instalado, e acredite, a Secretaria do Estado de Rondônia está sendo multada, já foi notificada, está pagando multas diárias por não ter instalado esses leitos de UTI no Hospital Regional de Cacoal. E aí, a gente que somos o para-choque da sociedade, deparamos com várias situações, né, vereador, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e realmente, quem está no cargo, quem está lá na cadeira, que realmente, quem está com a caneta na mão, que tem que fazer as coisas acontecerem, não fazem. E aí, é revoltante, é revoltante mesmo. O deputado Cironi Deiró, esteve na ocasião lá, fazendo parte da mesa, e falando do descaso, em São Miguel, um hospital com 30 leitos, de internamento, 30 leitos de internação, e na maioria das vezes fica 3 ou 4 pessoas internadas naquele hospital, e o Euro e o Hospital Regional super lotado. Tem vereador lá de São Francisco, que às vezes me liga, vereador, me ajuda, eu estou com um parente, estou com um amigo, estou com um eleitor meu aí, no Hospital Euro, tem uma semana que está no corredor, e não foi atendido ainda, e pertinho lá, em São Miguel, um hospital com 30 leitos de internação, não atende a população naquela região. Aí, quando eu falo que falta projeto, falta vontade, falta querer em fazer, acredite, população, falta mesmo. Em Brasilândia tem hospital, tem centro cirúrgico, e por qual motivo? Não funciona? Quantas vezes ouvimos aqui, o diretor do materno, falar que várias mães vêm de Rolim de Moura, vêm de Brasilândia, vêm de Pimenta, vêm de vários outros municípios aí, para dar a luz aqui no materno infantil, por falta de capricho. E aí não é só falta de capricho dos nossos governantes em nível de Estado, também das cidades vizinhas. O doutor Cráudio, Cráudio Godói, estava dando o depoimento que veio uma paciente, se não me falha a memória agora, de Colorado, com dengue. Ele foi pegar o prontuário da paciente, e qual que era o tratamento dela? Soro. Veio de Colorado aqui, para tomar soro no euro. É brincadeira? É brincadeira. Mais uma vez eu vou falar, se tivesse planejamento, se tivesse carinho, se tivesse um respeito pela população, eu falo para vocês, com certeza, o nosso euro, o nosso hospital regional, estaria muito, mas muito mais melhor. Vamos ficar atentos, vamos cobrar, vamos participar, vamos realmente levantar a bandeira. não pode ficar do jeito que está. Não vou citar nome, de governante, de ninguém. Longe de mim, querer criticar, fulano não valeu nada no período que ele estava lá. Longe de mim. Mas realmente está deixando a desejar. Está deixando a desejar. Gostaria aqui de fazer um apelo ao nosso querido prefeito Adairton Fúria, já cobrei dele várias vezes, a respeito dos recadastramentos dos imóveis do distrito do Riozinho. Prefeito, trocou o secretário de planejamento, pegue uma equipe e coloque para trabalhar, prefeito. A população do Riozinho está chegando no setor de IPTU, quer tirar seu IPTU do seu irmão para pagar e não consegue pagar o IPTU por falta de organização. Aí está ali o Gilvan, administrador do distrito, às vezes está lá no Riozinho, o pessoal daqui tem que ligar para ele. Gilvan, corre aqui para tentar resolver a situação, para ele ir lá pegar uma pasta e folhear e falar assim, o documento, o imóvel desse cidadão, esse daqui, para conseguir emitir o IPTU. Quantas vezes já cobrei, que estalhe aquele sistema de emissão de IPTU lá na sua prefeitura do distrito do Riozinho, para que dá legalidade para a população pagar seus tributos, pagar seus IPTUs, mas parece que não quer, parece que não quer. Trocou de secretário, enquanto tudo da mesma maneira. Prefeito, vamos, prefeito, acelera, vamos fazer campanha, mas vamos trabalhar, vamos cobrar desse pessoal que está nessa Secretaria de Planejamento que realmente faça valer o cargo de cada um. E pedir também, prefeito, para o senhor, que muitas das vezes as coisas não andam por falta de valorizar servidores. e aqui gostaria muito, não porque ele está presente ali, o Gilvan, administrador do distrito, que valorize o administrador do distrito do Riozinho, que pague um salário justo para ele. Administrador do Riozinho, acredite, senhores, o salário dele, o salário básico, R$ 1.402,00. para estar lá no distrito do Riozinho, está vindo de moto na BR, correndo o risco por um salário desse. Ah, vereador, mas é mais, é, R$ 1.402,00 o salário, aí tem o vale-refeição, o vale-alimentação, que agrega o salário, aí vai dar um pouquinho mais. Que melhore o salário do Gilvan Ferreira Boni, administrador do Riozinho, que eu tenho absoluta certeza, que quando começar a fazer o cadastramento naquele distrito do Riozinho, Gilvan, se tu vem uma vez, duas vezes do Riozinho para Cacoal, aí sim, aí você vai, aí você vai afundar a estrada, que realmente valoriza, né, vocês têm conhecimento, o senhor é conhecedor do, do trabalho que tem para fazer lá, e realmente o Riozinho merece. E nesse pedido de valorização, vou concluir, vereador. Não, só concede uma parte, vereador, quem pede para concluir é o nosso presidente. É que apitou ali, olha o cheque do tempo. Só em relação à fala do senhor, só para contribuir, parabéns, pela citação da desvalorização dos cargos de direção dentro da estrutura do município, não é só o nosso nobre colega administrador do Riozinho, não. O prefeito de Cacoal, da Hilton Fúria, tem que fazer uma reforma administrativa urgente, porque a última reforma foi ainda em 2009, a lei é a 2543, e assim como o Gilvan, diretor de transporte do município, é R$ 1.200, diretor de vigilantes, é R$ 1.200, então é inadmissível hoje esses valores de cargos de chefia tão desvalorizados. É muito difícil, hoje mesmo eu estive em um departamento, já vou terminar, e aí a pessoa disse para mim assim, vereador, eu estou querendo entregar a responsabilidade para o prefeito, porque eu não dou conta, é muita coisa, eu não tenho paz, não tenho fim de semana, e são míseros R$ 1.200, então fica complicado. Obrigado pela parte, parabéns, faço coro ao seu pedido, que o executivo valorize o administrador do Riozinho, obrigado. Fico feliz, vereador, pela sua colaboração, que agora não é só mais o vereador Miduinho cobrando, o vereador Edmar Cabiche também. E prefeito, e só para acrescentar a nossa cobrança, o nosso pedido, pedir aqui que o senhor também crie o cargo de administrador lá do distrito de Vinópolis, aquela população fica lá à mercê de quem? Quem reivindica melhorias para aquela população? Então, é mais que justo, lá é um distrito também, e tem que ter administrador, e até no momento não tem, vocês abrem o portal de transparência, não tem nomeação de administrador lá no distrito de Vinópolis. Então tem que ter, o SAI foi lá, instalou a base, tem água encanada, se não tem em todas as casas, mas já tem, na grande parte tem água encanada, tem iluminação pública, tem ruas, tem a escola municipal, então realmente, tem o UBS, tem o posto de saúde, então lá também tem que ter um administrador. Prefeito, que nomeie esse administrador, pedir a minha assessoria aí que amanhã pela manhã já faça essa indicação para a secretária, secretaria de administração, para que realmente tome ciência disso, para que as coisas comecem a acontecer e os servidores começam a ser valorizados. Encerro por aqui, pedir a Deus que nos abençoe e que todos tenham uma boa noite. e que todos tenham